Alegria no salão! Alegria, moçada! Alegria! Vamos amarrar nossa fitinha na cabeça agora, estilo maracanãzinho. Vamos lá, agora! Lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Fui girando, fui girando pelo mundo musical E na roleta da vida que ganhei foi natural Rota, gira, gira, mundo, sambando, sou brasileiro Me leva sambatinado, nego, mulato, isoneiro Eu falei, lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Vamos chegando, moçada, se espalhando no salão Coloca brilho na festa com a nossa saudação Pra cabeça fica feita de verdade opinião Ciranda, meu camarada, é o bato que do bovão Eu falei, lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Mas não pega o padrão Lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Fui girando, fui girando pelo mundo musical E na roleta da vida que ganhei foi natural Rota, gira, gira, mundo, sambando, sou brasileiro Me leva sambatinado, nego, mula, prisioneiro Lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Vamos chegando, moçada, se espalhando no salão Coloca brilho na festa com a nossa saudação A cabeça fica feita de verdade e opinião Ciranda, meu camarada, é o batuque do corpão E eu falei Lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Lê, 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 você pode provar do meu tempeiro Lê, 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 com uma fita amarrada no cabelo Aleluia